Vem sambar com a gente Aqui o samba é quente e envolvente Tal qual o aguardente Desinibe e alegra o ambiente Só ele é capaz de trazer paz Pra massa aqui presente Na palma da mão Ovação que firma a marcação Aqui não há lugar Pra tristeza e lamentação Só canto a evocar Nossas raízes, matizes e coar O samba é um sentimento É uma força É lamento, é pulsação É uma oração de uma nação É religião que acalenta a alma do sambista É seu alimento, o seu patuar A estrela guia Luz que irradia O seu caminhar Vem sambar com a gente Aqui o samba é quente e envolvente Tal qual o aguardente Desinibe e alegra o ambiente Só ele é capaz de trazer paz Pra massa aqui presente O samba é um sentimento O samba é um sentimento É uma força, é lamento, é pulsação É uma oração de uma nação É religião, é religião Que acalenta a alma do sambista É seu alimento, o seu patuar A estrela guia Luz que irradia O seu caminhar O seu caminhar Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Vem com a gente sambar, vem! Música Música Legenda Adriana Zanotto